Oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que sim, meus amores! Vamos para mais uma aula aqui no nosso canal Popofas Laços. Na aula de hoje, tô trazendo pra vocês o passo a passo desse lacinho maravilhoso, tá bom? Alguns alunas viram esse lacinho lá na página do Instagram da Infantilize JP. Lá no Instagram da Anny Meirelli, tá? Me pediram passo a passo. Eu conversei com a Anny. Ela disse, Aninha, não é criação minha, tá bom? Mas eu vou te mostrar como é que eu faço essa lindeza de laço. Gente, o lacinho é muito fácil de fazer. Qualquer iniciante vai conseguir fazer, ó. Dá pra fazer parzinho com ele. Dá pra colocar na meinha de seda, ó. Aqui eu fiz o acabamento com a fitinha número 5. Coloquei no bico de pato. Esse daqui, pessoal, eu já fiz o acabamento com a fita número 9, ó. Perceba que com a fitinha número 5, o acabamento, ó, ele fica mais delicado. Então, se você tiver a fita número 5, eu aconselho que você faça o acabamento com a fita número 5, tá bom? Esse gorgurão que eu tô usando aqui é o gorgurão da Yama. A cor 513. O rosa 154. O azul 308. E esse lilás é o 462. Eu vou deixar tudo pra vocês na descrição do vídeo. Papelaria, coisinhas de papel design. As fitas vocês encontram com o pessoal da Aviamentos e Companhia. Contato deles na descrição. Contato de todos os meus fornecedores de confiança tá na descrição do vídeo. A tag em cor ecológico, lá da Infinituar, lá do site da Carla Cristina. Quem usar meu código de indicação VF ali no site, agora no mês de maio de 2022, concorre a um vale-compras no valor de 100 reais, tá bom? Assista o vídeo completinho pra não perder nenhuma dica. Ani, querida, muito obrigada por todas as dicas, tá bom? Que você passou pra gente tá gravando a aula de hoje. Vou fazer aqui do jeitinho que você me mostrou, tá bom? Beijo, meu amor. Ela é aqui de João Pessoa, tá, gente? Ela mora aqui bem pertinho da vovó faz laços. Nesses dias, eu quero que ela venha aqui no ateliê me conhecer pessoalmente, porque ela é muito talentosa. Vou deixar pra vocês na descrição do vídeo o link do Instagram da Ani, gente, da Infantilize JP. Vocês vão se apaixonar. É linda a página da Ani, tá bom? Bora lá. Pra fazer o lacinho, ó, fita número 9, ok? Dois pedacinhos com 33 centímetros. Trinta e três centímetros, tá? Aqui tem um outro pedacinho, ó. Dois com 33, ok? Pra fazer o miolinho, fita número 5 com seis centímetros. Se for fazer com a fita número 9, usa a mesma medida. Bico de pato com cinco centímetros. Se for colocar na meia de seda, pode tá fazendo uma meia slim com onze centímetros. Ou 12 centímetros, tá? Vou fazer aqui no gabarito, ó, em MDF. Ela faz no gabarito. Esse aqui tem oito centímetros, tá, pessoal? Assim, ó. Oito centímetros, tá? E assim de altura, ó. Tem vinte. Se você não tiver o gabarito, pode tá fazendo ele aí com papelão. Tem aula aqui no meu canal, onde eu ensino a você a confeccionar ele no papelão. Ó, vamos fazer o lacinho do mesmo jeito. Presta atenção. Vou pegar aqui as pontinhas, ó. Vou selar. Vou selar aqui. Vou selar aqui também. Vou vir aqui na pontinha, ó. E vou deixar essa fita rente a essa partezinha aqui, ó. Pronto. Só isso aqui, ó. Pra na hora que a gente for alinhavar, pegar a costura, né, ó. Aí, dobro aqui. Vou colocar aqui esse prendedor, mas pode ser um biquinho de pato, ó. Aí, venho aqui, pô, pra... Venho aqui na parte da frente. Tô um pouquinho gripada, tá, gente? Minha vó já tá um pouquinho fanhosa, né? Tenho um pouquinho de paciência, tá? Peguei uma virose terrível. Ó, fiz isso. Vim aqui. E agora, ó, segurando aqui, ó. Vou fazer uma dobradurazinha aqui, ó. E aqui por trás, ó. Aí, aqui você vai organizando, né, ó. Você vai deixar aqui, ó. Um pedacinho também. Vou pegar o alinhavo. Ó. Organiza aqui. Aí, você perceba. Se aqui e aqui tá na mesma distância, ó. Pra ficar tudo bem certinho, ó. Aqui e aqui, ó. Tá vendo? Essa lateral aqui e aqui. Entenderam? Aí, feito isso, ó. Segura aqui com esses dois dedos. E aqui você já vai marcar quatro pontinhos, ó. Respeitando esse meio aqui, ó. Pra você já saber onde é o meio do laço, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Quatro pontos. Deixa eu ver aqui. Vou apagar aqui. Que eu não gostei muito. Essa canetinha que eu tô usando aqui é a caneta fantasma. É aquela caneta, pessoal, que apaga com o isqueiro, com o secador, com a quintura, né, ó. Deixa eu prender aqui do outro lado, ó. A gente vai fazer as duas partes iguais, tá? Monta do mesmo jeitinho, ó. Deixa eu deixar assim, retinho, pra mim ver aqui, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Deixa eu ver se tá bem certinho aqui. Não, tem. Sou péssima de marcar de primeira, mas bora lá. A sorte é essa canetinha, tá vendo, ó. Um. Dois. Três. Três. Quatro. Agora, fui. Agora, tá tudo na mesma distância que no meu ponto de vista, ó. Aí, eu vou colocar aqui. Um alfinete, ó. Pra remover do... Pra remover daqui. Ó. Um alfinetezinho aqui pra me auxiliar, pra não sair nada do lugar, ó. Veja que aqui ficou tudo, ó. Tá vendo? Tudo certinho aqui, fita com fita. Aí, eu venho aqui, me auxílio, vou me auxiliar agora, ó. Com esse biquinho de pato. Já posso remover, tá? A marcação eu fiz agora, um gabarito, porque ficou mais fácil. Vamos fazer esse outro do mesmo jeitinho, ó. Certo? Monta do mesmo jeito. Ó. Vem aqui por cima. Aí, agora, eu volto aqui, ó. E entro aqui, ó. Certo? Deixando... Desse jeitinho aqui, ó. Ok? Esse aqui, eu não vou marcar o alinhavo, tá? Vou marcar depois. Aí, vou vir aqui, ó. E vou medir pra ver se ficou tudo certinho, ó. Tá vendo que tá todo igualzinho as laterais, pessoal? Ó. Essas pontinhas e essas aqui, ó. Estão todas bem certinhas aqui, ó. Tem que ficar assim, ó. Isso aqui, isso aqui igual, tá? Aí, aqui, eu vou colocar dois biquinhos de pato também, pra tirar esse alfinete. Ó. Tirar o alfinete. Aí, venho aqui agora, ó. E coloco esse sobre esse. Já organizando tudo aqui também, ó. E aqui, a gente vai deixar dois centímetros, tá? Deixa eu vir aqui, ó. Organizo. Dois dedos, três dedos atrás, ó. E vou deixar aqui, ó, dois centímetros, ó. Bem certinho no olhômetro, ó. Dois centímetros. Aí, aqui, esses dois centímetros tem que ficar bem retinho aqui, tá? Não pode ficar assim, não, ó. Tá vendo que aqui deu uma descida? Não pode. Tem que ficar bem retinho. Bem reto. Aqui. E aqui, ó. Tá vendo? Ó. Deixa eu ver se continua os dois centímetros, tá? Continua. Até essa medida, a Anny me passou. Caralhessaninha, eu acho que fica mais bonito quando eu deixo dois centímetros, ó. Tá vendo? Ficou tudo bem certinho aqui, ó. Tudo bem certinho, ó. Aí, aqui, a gente vai dar mais dois pontinhos, ó. Um. Um pontinho aqui e o outro aqui, ó. Vamos deixar mais um... Um espaçamentezinho aqui. Pra não ficar um em cima do outro, ó. Um ponto aqui e o outro mais ou menos aqui, ó. Pra ficar um intervalozinho bem parecido, né? Ó, um aqui, outro espaço. Pronto. Seis pontinhos. Quem quiser tirar o print, ó. Tira o print. Nosso alinhado vai ser isso aqui, ó. Vou começar aqui por cima. Um. Dois. Três. Aí, aqui, o quarto ponto. Quarto ponto. Quinto ponto. E aqui, ó. O sexto ponto. Deixa eu tirar aqui esses biquinho de pato. Ó. Vai empurrar aqui nossa agulha. Pronto, ó. Ficou desse jeitinho aqui, ó, gente. Vou alinhado, ó. Tá vendo? Aqui poderia até pegar um pontinho, mas... Tá bom. Ficou bom assim, ó. Ó. Aí, agora, a gente vai franzir aqui, ó. Ele já vai pegando aqui o formato, ó. Tá vendo que essas beiradinhas começam a aparecer? Aí, aqui, a gente faz isso. Ó. Nessa parte que vai ficar, assim, solta aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Vamos lá de novo, ó. Fechou. Aí, aqui, ó. Tá vendo, ó? Pra baixar aqui atrás, tá? Ó, como ficou bem organizado. Então, aí, aqui, vamos dar o arremate. Pronto. Deu o arremate. O lacinho aqui tá pronto, ó. Aí, você organiza aqui. Centraliza bem o alinhavo. Ok, ó. O miolinho. Faz isso aqui, ó. Letra N. Certo, ó. Vem aqui com isqueiro, ou com a maquininha de selar, ou com cola quente. Ó. Aí, virei. Essa tá pra baixo aqui, ó. Vou colocar esse outro lado pra cima. Acho que isso aqui também eu seja tão craque de fazer, né? Pra quem me acompanha aqui, eu uso muito. Esse acabamento aí, meus lacinhos, ó. Essa partezinha fica pra cima e essa, assim, fica pra baixo. Aí, vem aqui, ó. Biquinho de pato. Cinco centímetros. Etiqueta em cetim da Naila Studio, ó. Assinando aqui meu biquinho. Aí, pego aqui, ó. Essa parte. Trago aqui por trás. Bem no meio do laço, ó. Seguro firme. E venho aqui, ó. Organizando. Organizando aqui, ó. Tá vendo? Eu faço isso aqui. Amasso mais um pouquinho assim, ó. Ó como fica lindo, gente. É muito fofo, né? Dá pra fazer com a medida maior. Só é você pegar aí uma fita e um gabarito aí de 10 centímetros. Faz a mesma medida aí e depois corta a fita, tá? Coloca a fita no gabarito e vê quantos centímetros vai precisar da fita. Ó. Tá vendo? Serve também pra menininha aí menorzinha, ó. Ó. Como fica a lateral dele, ó. E aqui você enruga assim também, ajudando. Pega mais o formato. Aí, a minha outra assinatura vai ser a etiqueta. A etiqueta em couro da Infinito A, em couro ecológico. Tá, gente? Etiquetazinha em couro. Eu venho aqui, ó. E tudo certo, tá bom? Pronto. Então é isso, meus amores. A aula de hoje foi essa. Se você gostou, deixa seu like. Se não for inscrito no nosso canal, aproveita e se inscreve. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho